Não é normal uma criança pedindo no sinal, isso é problema da prefeitura sim, quem governa, governa para todos, prefeito de Manaus não é prefeito só dos ricos ou só dos pobres ou só dos classe média, quem é prefeito de Manaus é prefeito de todos, mas o dinheiro não dá para tudo, e quando o dinheiro não dá para tudo você começa a ter que tomar decisões, e aí é que separa quem é quem na prefeitura. A nossa decisão, toda vez que o dinheiro não dá para tudo, vai ser o que é um valor do cristianismo, a opção pelos mais pobres, toda vez que o dinheiro não dá para tudo, o que vai ser feito é o que melhora a vida das pessoas mais humildes, e acertar as prioridades é algo fundamental para a vida da cidade, todo mundo, todo mundo acha lindo o mirante que foi construído ali no centro, eu ainda não fui lá, mas pelas fotos vi que é um negócio muito bonito, deve ser um negócio muito legal, muito organizado, muito divertido, tudo bem, mas será que a prioridade é gastar tanto naquilo, enquanto 500 mil pessoas não tem atendimento básico de saúde, enquanto falta losartana ou metformina na UBS para o hipertenso ou para o diabético ter o controle da sua doença de uso contínuo, enquanto falta um transporte coletivo de mais qualidade, nós precisamos fazer opções, escolhas, foi feita uma escolha de construir lá o parque dos gigantes, eu só vejo as fotos, será que essa era a prioridade desse momento da vida da nossa cidade? nós ainda temos crianças abandonando a escola, você passa domingo aqui pertinho e você tem dezenas de crianças nas ruas, nos sinais com seus pais pedindo no sinal, e isso está virando paisagem para a gente, paisagem, a gente olha e parece que é normal, o que não pode é fazer de conta que nós não temos nada a ver com isso, nós temos a ver com isso sim, nós não podemos nos conformar com uma só criança que abandone a escola por um problema social ou por um problema de dependência química dos seus pais.